Olá pessoal, eu sou o Jota, sejam todos bem-vindos ao canal Vida na Roça. Hoje eu vou revelar um adubo incrível que poucas pessoas sabem da tamanha revolução. Se você tem planta na sua horta com folhas amareladas que não crescem, sem vida, você precisa conhecer esse adubo o mais rápido possível. Então já deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Coloque um pedaço de giz com 5 cm no vaso da sua planta ou no canteiro como eu estou fazendo aqui agora. Depois é só cobrir com terra. O giz de lousa vai nutrir e eliminar fungos e bactérias causadores da podridão das raízes de qualquer planta. O cálcio e magnésio é essencial para fazer a fotossíntese e sistema radicular das plantas. Isso aqui vai fazer uma diferença enorme nas suas plantas. Elas estão feias, com folhas amareladas, não crescem, não desenvolvem. Afofe a terra ao redor do vaso com cuidado para não deumificar a raiz da planta e coloque um pedaço de giz. Depois regue no local que você fez a aplicação para o produto ir soltando a substância. Dentro de uma semana começa o processo de liberação de nutrientes para as suas plantas. Se você planta suas hortaliças num canteiro, você coloca um pedaço de giz com 5 cm entre uma planta e outra. Como estou fazendo aqui agora. Depois cubra com terra. Só para vocês entenderem, o giz é feito de calcário, uma rocha sedimentar extraída da terra. Uma rocha branca é dela que é feito o giz. Então não é só o calcário que tem aqui. Aqui nós temos cálcio, magnésio, oxigênio, boro e zinco. Sempre faça a rega no local que você fez a aplicação do giz. O giz tem que ser branco para fazer esse processo, não pode ser de outra cor. Jota, posso botar no coentro? Pode sim, pessoal. Isso ajuda a nutrir a raiz do coentro, eliminando fungos e bactérias no solo. Que causa a podridão da raiz, não só do coentro, como também de qualquer outra planta. Afoque a terra conforme estou fazendo agora. Depois coloque o giz e cubra com terra. Em seguida, faça a rega para que o giz se dissolva aos poucos. E com isso vai liberando nutrientes para as suas plantas. Isso faz uma diferença enorme para as suas plantas. Tira todo aquele amarelado das folhas. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda forma de usar o giz nas suas plantas. Você pega 3 giz, rala conforme estou fazendo aqui, ou tritura até virar um pó. Depois você coloca esse pó em 2 litros de água e mistura bastante. Misturou, a água já vai mudar de cor. Deixe dissolver por uma hora. Passando uma hora, vem aqui comigo que eu vou te mostrar como você vai aplicar nas suas plantas. Pode aplicar em qualquer tipo de planta. Agora é só aplicar no seu coentro, no seu tomate, no seu pé de mamão, a espada de São Jorge, no seu pé de cróton. Isso vai fazer uma diferença incrível nas suas plantas. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.